E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu É isso aí, seja bem-vindo ao canal Ecias Souza Olá, meu nome é Ecias e eu estou aqui com um review de um concerto para te mostrar Ele é da marca Sonic X É um violãozinho bacana de estudo da Gabi, salve Gabi Ela me apareceu com esse violão aqui com esse probleminha Meio complicado, viu? E aí, o que você faz nessa hora? Levando o Luthier, claro Ela mandou para mim e aí eu fiz esse concerto para ela E eu queria mostrar para vocês aqui como é que ficou o trabalho Lógico, minha câmera não vai ajudar muito Mas eu queria mostrar para você aí como é que ficou Vou mostrar para você ver Eu dei uma reconstituída nessa parte aí, ó Ficou bem legal E aí eu aproveitei também para fazer uma limpeza E hidratação da escala dela Olha como é que ficou bacana Então você que está com o violão aí cheio de pereba aí Cheio de gordura no braço Traz aí para mim aí, se eu for aqui da cidade de Suzano Eu faço limpeza, faço regulagem no instrumento Deixo bem legal para você aí, para você poder tocar Vamos tocar uma regueira com ele aqui para ver Ah, detalhe Eu não troquei as cordas do violão Porque ela não pediu para trocar as cordas do violão Beleza? Mas logo mais ela coloca um cordoamento novinho aqui Vai ficar show de bola Se você ainda não é inscrito no meu canal Então se inscreve aí Porque eu tenho vídeo aulas de violão Eu estou preparando minhas vídeo aulas de guitarra também Ensino teclado Vou dar aula de chofar aqui E também trompete Eu estou com um projeto novo Muito louco Logo em breve Vou falar para vocês aí o que é Vou conversar com o pessoal aí Vou ver o que eu consigo fazer Para fazer vídeos que você com certeza vai querer assistir Se você gostou desse vídeo Dá aquele like legal aqui embaixo É só clicar no joinha E compartilha com os seus amigos aí Valeu, falou Xalão, xalão Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.